Oi pessoas do avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim. Agora eu quero que vocês me digam se vocês estão preparadas para uma sandália que assim, além de ser de amarrar, além de às vezes ela parecer altíssima como uma gladiadora, além de tudo isso, ela vem cheinha de penduricalhos, de pompom, ela é super colorida em alguns pontos. Me diz, você tá preparada pra isso? E que sandália é essa afinal? Então vem que nesse vídeo eu te conto. Gente, eu tô falando da sandália borro, que é uma sandália assim, totalmente inspirada nesse jeito hip-chique de ser, no gypsy mood, enfim, no jeito borro em geral. E ela já apareceu bastante na gringa, já apareceu em desfiles e agora ela começa a chegar no Brasil. Separei algumas imagens pra que vocês saibam do que eu tô falando e dá uma olhada. A maioria dessas imagens eu peguei lá na Etsy, que é uma loja gringa, enfim, que tem um monte de achados bacanas de moda, as principais tendências sempre aparecem por lá. E como vocês viram, os modelos são bem variados. Pra quem tá vendo essa sandália aí cheia de informação, cheia de cores, deve estar se perguntando, peraí, mas como que eu uso isso? Aliás, qual é o jeito bacana de usar isso? Eu vou te dar algumas dicas de look. Vamos olhar pra essas imagens. Vou te contar como que você pode usar isso no seu dia a dia. Pra começar, já que a sandália tem muitas cores, você pode fazer o caminho inverso. Ou seja, optar por roupas em tons neutros, ou seja, branco, preto, um cinza, um azul marinho, um camelo, que é aquele marronzinho, sabe? Então você pode optar por essas cores, que aí você vai deixar todo o foco de atenção pra sandália. Olha aqui minhas sugestões. Mas se você não é lá fã de tons neutros e você gosta de cor mesmo, você quer ousar, você pode escolher uma cor, assim, da sandália, ou duas, duas que harmonizem entre si e combinar no seu look. Olha essas sugestões. Falando, assim, de padronagens que combinam muito com essa sandália, assim, tem duas que eu adoro, que eu acho que sempre dão certo, que são as estampas listradas, aquelas listras principalmente em branco e preto, que eu acho que fica super bonito, ou então poás, que são as famosas bolinhas, que também funciona como um básico pra essa sandália e ela vai ficar em super destaque. Falando, assim, um pouco de tecidos, enfim, de como você pode harmonizar essa sandália, assim, o primeiro que vem à cabeça, que é super, que aceita tudo, que dá super certo, é o jeans, claro. E se você usar com uma calçadinha, assim, com a barra virada, dobradinha, gente, fica muito bacana. Mas é claro que não precisa ser só com calça, você pode combinar com uma jardineira, com uma salopete, com os shorts, com uma saia jeans de botão na frente. Enfim, opção não falta. Uma outra composição que eu também acho bem legal pra ela, e que faz aquele estilo, assim, high-low, ou seja, uma parte, assim, super arrumadinha, e outra mais despojada, é se você combinar com peças de alfaiataria. Não necessariamente precisa ser uma calça, mas se você colocar uma camisa, ou se você colocar um vestido, por exemplo, um chemise, fica super legal. Agora, se você quer seguir na mesma onda, borro, da sandália, você pode usar a blusa ombro a ombro, que tá super em alta, pode ser com decote ciganinha ou não. E também pode optar por aqueles vestidos mais folgadinhos, ou então também por vestidos feitos em tricô, em crochê. Quem ama colete pode arrematar o look com um belo colete. Aí é soltar a imaginação, porque a opção não falta. Mas o que vale é você olhar no espelho e ver se você se sente bem usando aquilo, se combina com o seu jeito de ser. Mas pra quem ficou curiosa, assim, de onde surgiu essa sandália? Será que ela vem com toda essa força mesmo? Bom, gente, se ela vem com toda essa força mesmo, e se ela vai pegar, eu não sei. Mas na gringa, ela tá forte que só, viu? E ela apareceu, sabe onde? No desfile da Dolce & Gabbana, na temporada Primavera-Verão 2016. A inspiração pra esse desfile foi a Itália, assim, do pós-guerra, aquela Itália que tava se reconstruindo, aquela Itália que tava voltando a incentivar o turismo pro país e queria destacar suas belezas naturais, enfim, a alegria do seu povo. Principalmente pra quem viajava, assim, pra Capri, pra Roma, enfim. A Dolce & Gabbana pegou, inclusive, os cartazes que eram feitos naquela época pra incentivar o turismo. E usou muita daquelas cores como inspiração pro seu desfile. Aquela coisa de souvenir mesmo. E como os desfiles da Dolce & Gabbana são lindos e inspiradores, olha só essas imagens que eu separei pra vocês. Essa sandália tem aquela pegada artesanal, aquele estilo borro mesmo, aquele estilo livre. Então é uma coisa, assim, pra você usar de um jeito bem despojado, de uma maneira bem alegre de ser. Pra vocês terem uma ideia, na gringa ela recebeu uns nomes, assim, bem engraçadinhos, bem funny mesmo. Pra vocês verem como eles vão nessa linha do borro. Então é assim, Frida, Mykonos, Penilene, enfim. Umas coisas bem divertidas. E isso é uma tendência, a gente ainda não pode afirmar, assim, se todo mundo vai usar. A gente vê uma pessoa aqui, outra ali usando. Não sabe se a maioria vai acabar aderindo a essa profusão de cores. Mas vale a pena a gente ficar de olho pra ver o que aparece de bacana aí nos próximos meses aqui no Brasil, né? E eu quero muito saber se você vai usar. Me conta aí nos comentários, tá bom? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se vocês acharam ele legal, me conta aí nos comentários. Vocês sabem que eu vou adorar saber. Se você achou bacana, dá um joinha aí, pra ajudar a divulgar nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, que você recebe tudo em primeira mão. E muito, muito obrigada por ter assistido. Beijinho, tchau!